Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. As empresas estão passando por diversas transformações. A digital talvez seja a mais importante. E as agências de publicidade, como ficam nessa? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe essa semana o Sérgio Gordilho, que é co-presidente da Agência África. Tudo bem, Gordilho? Tudo ótimo. Obrigado, Renato, pelo convite. Prazer estar contigo aqui. Muito prazer. Chegamos na era da transformação cultural das agências de publicidade? Acho que com certeza. Eu acho que o que a gente vive hoje é uma grande transformação, onde você tem que entender que ou você muda a velocidade do mundo ou tem que se adaptar a ela. Como essa primeira alternativa a gente não tem, a gente tem que realmente se adaptar à velocidade que o mundo está correndo hoje. A gente passou durante muito tempo na publicidade, tendo uma relação muito mais de um monólogo, onde basicamente você criava e produzia as coisas e as pessoas consumiam aquela informação. E hoje é um diálogo, é uma troca de informação. E isso daí mudou completamente, trouxe mais ciência para dentro das indústrias, da nossa indústria, da indústria criativa, da indústria... Porque o nosso negócio, nós somos da indústria da criatividade, que é uma indústria super forte, que construiu muitas marcas muito fortes e é muito responsável e reconhecida no mundo inteiro. E essa mudança que o mundo está galgando ainda, porque ela é uma revolução muito mais humana do tecnológica, é uma revolução onde as pessoas, a relação se transformou, as agências também estão se transformando. Você é co-presidente de uma das maiores agências do Brasil e foi escolhido no ano passado pela Edwik, uma das 100 pessoas mais criativas do mundo. Como que é esse balanço de ser co-presidente, ser criativo, como é não se transformar num burocrata da comunicação? Eu acho o seguinte, minha formação, a formação sempre foi de criatividade, né? Eu fui cartunista, eu fui arquiteto, eu fui designer, então eu sou da indústria da criatividade. Eu acho que tem um ditado que fala que só o lucro liberta. Então eu acredito que o criativo, ele tem que ter, sim, o foco no resultado. Eu acho que a cultura da África, da minha agência, é baseada muito em três coisas. Uma das coisas é o foco no resultado, ambição criativa global e a paixão de fazer as coisas acontecerem. Você é formado em arquitetura, né? Como que você foi parar na publicidade? Eu comecei em arquitetura, meu avô era arquiteto, foi fundador da Faculdade de Arquitetura da Bahia, meu pai arquiteto, então o caminho mais fácil era esse. Não tinha faculdade de publicidade lá na Bahia. Essa é uma grande verdade. Não tinha faculdade, então o caminho mais fácil pra mim era continuar arquitetura, ser a terceira geração, né? E eu comecei nesse caminho e lá no início de arquitetura eu já descobri que eu queria fazer uma coisa a mais. Eu sempre fui muito competitivo e arquitetura, fazer arquitetura na Bahia não era um ambiente pra você ser extremamente competitivo porque você estava em muita desvantagem tecnológica. A gente já via o Frank Gehry já utilizando formas e computadores e sistemas diferentes, enquanto a gente estava na época pré-Nanquim. Então era uma desvantagem muito grande pra gente. Eu falei, pô, eu vou entrar num jogo que eu já entrei perdendo e vou perder a vida inteira. Então nisso, meio caminho, eu comecei a fazer uma coisa ou outra, adesivo pras faculdades e marcas e tal, e tal. Comecei como cartunista depois num jornal e aí uma agência viu meu trabalho e falou assim, ó, o diretor de arte naquela época, basicamente ele só direcionava a arte. Ele era um profissional que era só pra cuidar da imagem dos anúncios impressos e me convidou pra trabalhar nessa agência e eu fui. E foi lá que eu comecei propriamente na publicidade. Você finalizava os anúncios pra mandar pro jornal, na verdade, né? Que era um processo completamente diferente. Era letra 7, era fotocompositor. Era uma coisa que quando eu falo hoje em dia, parece que tem 100 anos mais ou menos isso e nem tanto assim, né? Nem tanto. É. Mas você pensou em ser arquiteto? Eu pensei em arquiteto, eu comecei arquitetura, eu fiz vários projetos na Bahia, ganhei alguns prêmios, né? Falando que o professor adora prêmio, arquiteto também adora prêmio. Qualquer um da indústria criativa gosta de prêmio. E ganhei alguns prêmios como arquitetura, como projeto, fiz projeto de decoração, então eu sempre tive essa questão. Eu acho que me ajudou muito a entrar na publicidade foi arquitetura. Porque arquitetura, para a área criativa, é uma das profissões mais bem preparadas que tem. Porque ela te ensina, primeiro te dar uma visão estética fantástica, depois ela te dá uma preocupação de entender, quer dizer, ter bons ouvidos, de você treinar o ouvido para escutar o que aquele consumidor, que na verdade é o dono da casa ou do apartamento, ele está querendo, né? Conciliar o que ele quer com a realidade, que é outra coisa que é bem complicada, né? De conseguir materializar um sonho dele e ter um valor para aquele sonho, que ele possa pagar e construir como tal. E depois ter uma boa língua para vender esse projeto, né? Então eu acho que arquitetura foi uma belíssima escola para mim. E não tem muita refação, né? Depois de pronto, às vezes. Depois de pronto é muito mais complicado. Em alguns pontos que você citou, a arquitetura tem muito a ver com a publicidade, até em criação de experiências, né? Hoje o cliente, ele quer experiência. O consumidor, ele não quer mais comprar produto, ele quer uma solução para o problema dele. Nisso, a arquitetura dos anos 80 tem muito a ver com a publicidade de 2020, né? Ele tem muito a ver. Eu acho que cada vez mais, eu acho que quando você deu mais capacidades para o consumidor, vamos dizer assim, para o usuário, para outra pessoa que está na outra ponta, ela querendo mais experiência com a marca. Ela não quer apenas comprar, consumir a marca. A gente fala que durante muito tempo a publicidade, o que ela ficava era buscar histórias para vender para o consumidor. Hoje ele está buscando suas verdades para compartilhar. Então, você está querendo uma marca como público que você se relacione, que te traga alguma coisa importante, que te engaje, que te informe, que te divirta. E eu acho que esse processo todo tem muito a ver, porque eu acho que deixou de ser só uma campanha e virou um projeto. E projeto é coisa de arquiteto, né? E como a gente muda isso dentro das agências, né? O mindset dos criativos. Antigamente, a gente tinha só duplas de criação. O formato continua o mesmo? As agências já têm, em algumas empresas que trabalham com trios? Como que vocês estão acertando isso no passo a passo, no dia a dia? Primeiro, a gente tem que entender que nós somos da indústria da criatividade, não da publicidade. A indústria da publicidade é uma indústria menor. Publicidade é formato. Criatividade é uma questão mais ampla. Quando você se coloca sendo da indústria da criatividade, da indústria criativa, abre possibilidades que a publicidade não permite. A publicidade é muito baseada em formatos. A criatividade é baseada em não formatos. Eu acho que a gente saiu um pouco de uma história, de um momento que a gente criava histórias para ocupar formato, que é como publicidade é, e a gente começa agora a ter que criar formatos para caberem em nossas histórias. E nossas histórias, quer dizer, nossas experiências. É super importante colocar isso, porque a ambição aumenta. Eu acho que a gente trabalha numa indústria que é extremamente reconhecida no mundo inteiro. A publicidade brasileira trouxe muitos louros, formou toda uma geração. Quando você olha empresas, por exemplo, como a Ambev, a EBI, como você vê a Natura, enfim, a Havaianas, quando você vê essas marcas todas que hoje fazem sucesso pelo mundo todo, isso muito graças à comunicação, muito graças a essa formação criativa que o Brasil colocou. Se você ponderar, a indústria criativa brasileira, no caso da publicidade, ela é das três mais reconhecidas do mundo. A nossa economia é oitava. Quer dizer, nós estamos muito na frente do ponto de vista criativo do ponto de vista de economia. Então, como já falou, gera pela nossa indústria. Eu acho que esse entendimento foi isso que a gente teve que repensar o nosso modelo de negócios. Primeira coisa, entender que criatividade é um mindset. Ele não pode estar focado numa área, num departamento. Até porque a grande transformação que teve dentro das agências, dentro da África, dentro das principais agências brasileiras, é que a gente começou a entender que nunca a diferença fez tanta diferença. A gente teve que trazer perfis e formas diferentes do que a gente estava acostumado a fazer. Segundo, a gente teve que focar no nosso, na nossa indústria. A publicidade tinha muitas. Como o formato era a única preocupação, então você tinha basicamente um formato único, poucos formatos ali. Você tinha profissionais muito mais bem direcionados para entregar aquele trabalho. Mas sobre a experiência, você precisa ter profissionais completamente diferentes. Como é que você consegue colocar profissionais completamente diferentes dentro do mesmo teto? É impossível. O custo é impossível. Então você começa a terceirizar muita coisa. Então você tem que ter profissionais melhores, de várias áreas, mais capacitados, que estão andando bem e com a grande possibilidade de conectar a outros bons profissionais que nunca trabalham numa agência. Porque a gente sabe que existe hoje uma fobia em relação às agências. Por quê? Porque durante muito tempo a agência ficou presa a só entregar aquilo. Você chega no médico e você chega para o médico e fala assim, doutor, ele faz os exames e fala assim, olha, eu só mexo no seu coração. A sua perna e tal, eu procuro um outro médico. Não, eu quero que você me conserte inteiro. Eu quero que você dê um jeito na minha vida. É isso que as marcas querem. Durante muito tempo essa fobia às agências fez com que o nome agência fosse uma coisa quase uma palavra negativa, uma palavra suja. E isso daí vem se transformando porque as marcas estão entendendo que tem dois caminhos para ela. Ou elas usam a criatividade ou elas vão virar commodity. E commodity é a morte. Então, elas têm que focar em criatividade. Porque quando você começa a falar sobre criar valor, a primeira coisa para você criar valor é você dar valor ao criativo, dar valor à criatividade. Se você não dá valor à criatividade, você não vai criar valor nenhum nesse mundo que a gente vive hoje onde basicamente é um mundo de inovação e não de invenção. Por quê? Porque tudo que a gente está vivendo agora foi inventado 200 anos atrás. A gente só está inovando essas coisas e dando um outro significado a elas. Então, hoje em dia é muito mais importante a gente inovar do que inventar. E a publicidade ela está encontrando esse seu caminho porque ela veio que é o seguinte, eu vou entregar o meu core business. O meu core business é criatividade. Uma criatividade que seja protagonista, que provocativa. É esse tipo. Uma criatividade que ela vai servir às marcas, mas não se serviu. Porque quando começa a ser serviu ela perde a intenção principal dela que é criar emoção, fazer ligar. Eu acho que as agências estão deixando de ser agências, agenciadoras para virar conectadoras. Conectadoras de criatividade. Eu acho que é o grande ponto. Será que é por isso que talvez a gente ache e talvez a gente ouça algumas pessoas falarem que a publicidade perdeu um pouco do seu charme? Porque na verdade não é isso. É porque as coisas mudaram e a publicidade mudou também. Eu acho que a publicidade ela talvez nesse cenário que a gente teve outros brinquedos novos são mais interessantes hoje. Eu sou de uma geração de criativos e de publicitários que a gente tem que voltar para estudar de novo porque veio a ciência. Veio a gente descobrir que todas as indústrias são da indústria da tecnologia. Então independente do que a gente está falando se você é um jornalista se você é um publicitário se você é um médico você é da indústria da tecnologia em primeiro lugar porque é isso que está mudando o mundo. E a publicidade achava que era uma coisa isolada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer foi estudar tecnologia. Mas entender que a gente vai estudar tecnologia para usar para criatividade e não ser usado pela tecnologia. Porque se você for usado pela tecnologia a gente não está preparado para isso. fica uma questão sem função também. Porque precisa ter alma na tecnologia. Precisa ter o porquê de usar a tecnologia. Não pode ser gratuita para isso. Então quando você fala assim ah, perdeu o charme eu acho que é o seguinte eu acho que abrir um novo cenário de novas possibilidades. Eu acho que só vai ter dois caminhos para as agências no futuro. Um dos caminhos vai ser as agências extremamente e altamente criativas. E a outra que são agências bolsões de negócios. eu acredito que essa agência ela praticamente tem tempo porque aquela agência que você finge que está pagando e eles fingem que estão entregando criatividade. Esse não acredito nesse formato. Então eu acho que cada vez mais eu acho que você usar sua agência criativa para não pensar no produto no seu produto no design das suas coisas e tal não discutir propostas caminhos é uma bobagem você está perdendo dinheiro porque essa indústria da publicidade ela criou uma geração de gente muito bem preparada muito bem estudada muito bem tanto é que o criativo brasileiro criativo brasileiro é mais valorizado do outro que jogador de futebol brasileiro no mundo. Os criativos brasileiros lideram a maioria das grandes agências pelo mundo todo. Uns que não quiseram sair como eu é porque é o seguinte eu acho que mora num país com 220 milhões de habitantes que fala a mesma língua e no máximo que a gente está passando agora essa crise do coronavírus e a questão do dólar é uma vantagem absurda para a gente. A gente já tem um mundo aqui que é um mundo chamado Brasil então ficar aqui entender esse mundo e buscar a criatividade num país que sempre foi galgado pela sua criatividade é uma benção para a gente. Não tem porquê você ir procurar em outro lugar. Mídia e marketing volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Recebe salário faz transferência pagamento recarga de celular e até empréstimo tudo sem taxa. PagBank a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. A África é uma das poucas agências mais que podem ser consideradas tradicionais que nasceu no século XXI foi fundada em 2002. Como que é hoje ainda nesse tempo atualizar cargo atualizar a equipe atualizar a maneira de trabalhar a cada instante a cada momento? Eu acho que a tradição da publicidade é a criatividade. A África ela nasceu baseada nisso até não do seu próprio nome. Em vez de usar siglas a gente foi buscar um nome que fosse mais criativo porque a gente sabe que hoje a gente não briga com outras marcas a gente briga por atenção. Então quando você tem um nome chamado África sempre alguém pergunta em qualquer lugar do mundo Gordilho por que África? Então isso é o início de uma conversa é sobre engajar. A nossa comunicação é sobre engajamento. E por que África? Porque é uma homenagem à tradição e uma homenagem à tradição nós somos afrodescendentes que nascem na Bahia dos cinco sócios três eram baianos. A referência africana no Brasil graças a Deus é de tantas coisas boas que a gente tem de muito orgulho. A ginga do futebol o samba o molejo da música tudo isso vem dessa tradição africana a culinária as crenças o candomblé a umbanda quer dizer quantas coisas positivas nem na África às vezes você encontra todos esses fatores esses elementos aqui dentro na sociedade então é que a gente homenagear esse povo tão criativo que veio e veio muito para a Bahia então a gente usou o nome como essa provocação e a gente queria um nome global também que todo mundo pudesse entender é interessante porque nos Estados Unidos não funcionam tão bem outros funcionam melhores por uma questão de entendimento porque eles são mais literais então acho que a África é o nome por ser uma agência mais focada em afrodescendentes ou cultura áfrica e não é verdade eles não entendem essa questão ainda não se discute muito ou não querem enxergar isso acho que é uma questão republicana de não querer entender a influência africana no mundo mas enfim então até nisso a gente buscou dessa maneira a África sempre teve essa tendência de construir essa cultura baseada na criatividade a agência foi fundada por mim pelo Márcio pelo Nizam pela Olivia pelo Luiz Fernando e com a Carla Sá ainda uma primeira sócia lá atrás ainda mas a gente tinha essa intenção desde sempre era ter tempo para pensar em buscar soluções criativas que é isso o nosso negócio que pode virar um formato mas não é sobre criar para formatos depois vamos criar formatos para essas nossas ideias eu acho que a África sempre teve essa cultura esse jeito de fazer e é por isso que ela se mantém cada vez mais se reinventando as pessoas às vezes falam assim mas a África muda muito mas não é a gente que muda muito é o mundo que está mudando então como é que eu vou ficar parado eu tenho que ficar transformando também o tempo todo a gente vive hoje onde cargos já não são relevantes onde você encontra gente pessoas completamente diferentes a ciência transformou muito nossa indústria a tecnologia por um lado de condições a ciência dados a gente viveu em uma indústria onde era muito baseado na intuição hoje ela é baseada na intimidade porque o que a gente coloca no ar são relações então se eu tenho intimidade com as marcas com que eu trabalho eu vou colocar um trabalho melhor e se eu tenho intimidade com o consumidor quem consome as marcas que eu trabalho eu vou trazer uma coisa que vai ser mais eficaz mais eficiente uma coisa realmente que vai trazer mais resultado então a intimidade ficou no lugar da intuição hoje quem manda é intimidade em primeiro lugar mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a nossa indústria também a criatividade é baseada na originalidade então a gente pode usar a ciência mas não pode ficar cego com a ciência porque a tendência um pouco é essa é você começar a complicar porque quando você complica é porque você não tem nada para dizer então você termina complicando aquilo tudo se a ciência avalizou então você começa a construir e a ciência é baseada em formatos repetições ciência é isso repetições formato fórmulas e isso vai exatamente contra a natureza da criatividade que ela precisa do impacto de ser original do impacto da originalidade eu acho que é isso que detona então a gente tem que saber usar ciência tecnologia e não ser usado por elas não cair no conto delas porque não é a nossa praia nossa praia é a indústria criativa você citou o Nisaguanais que é um dos sócios fundadores da agência como que foi depois da saída dele ainda tinha cliente que chegava lá e falava assim eu quero falar com o Nisão eu quero ter reunião com o Nisão eu acho que Nisão é referência eu acho que a gente tem que levantar as mãos para o céu para ter uma indústria que foi formada por nomes e criada tão importantes como o Nisão como o Washington como o Sérgio Amado como o Zé Vitor Oliva como os DPZs como o Alex como o Marcelo Serpa como o Alexandre Gama como o Fábio Fernandes é uma indústria que tem que ter muito e tantos outros nomes que tem que ter muito imagine uma outra indústria qualquer indústria que tivesse essa seleção de nomes né foi isso que criou a ambição brasileira criativa para mim no povo da publicidade porque se você for ver a gente não compete entre a gente também não a gente compete para ter ideias globais tanto é que muitos CMOs que passam por aqui ocupam papéis globais porque é que ocupam papéis globais porque eles não vão pegar um CMO por exemplo da EBI global em vez de pegar o Pedrinho Herp porque não vão pegar um CMO de um mercado mais maduro do mercado como na França como no UK como na Rússia como na China porque eles vão pegar um CMO brasileiro para ocupar esse lugar ou como Fernando Machado porque o Burger King não vai pegar um CMO de um mercado uma economia mais forte porque porque aqui a gente acredita em criatividade é a natureza do nosso povo e foi muito moldado ainda por esses nomes todos que eu te falei então a nossa transição foi uma transição aos poucos eu e o Márcio somos co-presidentes há oito anos mais ou menos há uns cinco anos atrás o Nisan saiu depois ele foi para a DM9 naquele projeto de tentar recuperar a DM9 hoje ele está com consultoria a gente conversa com ele bastante ter o Nisan do lado é sempre muito bom mas foi uma questão muito foi natural foi acontecendo e quando viu a gente já tinha assumido a agência já estava conduzindo ela para esse lado você falou de muitos nomes que hoje não trabalham mais na publicidade você acha que a era da personificação acabou? eu acho que é cedo para falar isso eu acho que sim eu acredito que ficou muito mais complexo hoje em dia e daquela questão que a gente falou de ser mais intuitivo e ter mais intimidade para você ter mais intimidade você tem que ter mais tempo como o tempo são 24 horas para todo mundo a gente precisa de mais gente para conhecer ter mais intimidade com as marcas e com os consumidores então eu acho que a gente está jogando mais um estilo Rolling Stones hoje onde você tem mais um time do que individualidades então eu acho que a questão do time é importante mas não acredito também numa profissão que não seja autoral porque na verdade criatividade é um pouco autoral todo o processo porque criatividade não é só ter ideia é ter ideia e fazer ela acontecer produzir e fazer acontecer tem que ter uma equipe para fazer a gente sabe que tipo assim hoje tão importante quando ser criativo é ser rápido porque o mundo todo não vivemos nunca fomos tão globalizados e grandes ideias estão vindo de todos os lugares qualquer grande ideia às vezes você olha a ficha técnica tem gente de vários países de vários lugares então para você ser criativo hoje é super importante mas ser rápido é tão importante quanto e para ser rápido você tem mais gente para correr porque não é uma corrida não tem espaço para maratona agora é 400 metros em equipe você precisa ter equipe para fazer um pegar o bastão e continuar mantendo aquela rapidez em uma coisa específica antigamente o cliente chegava e falava assim eu quero que minha marca apareça tal dia tal hora com tal filme o cara criava um comercial memorável inesquecível e a marca ficava na cabeça das pessoas agora não agora não agora o cara que escolhe o que ele vai ver de publicidade ou não quase claro eu acho que a relação era completamente diferente as marcas buscam hoje verdades para compartilhar elas buscam assuntos elas precisam engajar as pessoas antigamente o engajamento era vertical você apertava um botão e todo mundo assistia quem tinha mais verba aparecia mais hoje não é sobre isso eu acho que a questão mudou bastante agora mais uma vez nunca se colocou tanto no ar e o que a gente coloca hoje são relações então são as relações são importantes eu acho que a gente existe no nosso mercado uma discussão muito grande sobre muitas coisas hoje se discute muito sobre a a publicidade as empresas de consultoria formatos diferentes de agências em houses e tal e tudo eu acho que a criatividade é muito baseado em alguns pilares primeiro que é a criatividade é uma coisa completamente humana ela usa a ciência usa a tecnologia mas ela é muito humana porque é de pessoa para pessoa é aquela mesa que você senta conta uma piada e seus amigos riem porque é nova porque é fresca ou porque você falou a piada no momento certo na hora certa com o público certo ela é questão de humanas são relações humanas mesmo então a gente vive esse mundo dessa transição muito grande e que a gente tem que aprender que criatividade é ser o mais humano possível ser o mais artístico possível porque criatividade tem a ver com o lado artístico sim muito nunca um diretor de arte foi tão valorizado como hoje em dia está sendo colocado e ele tem o máximo de intimidade possível para entender exatamente o tom de voz como se colocar as marcas que não estão entendendo criatividade nesses três pilares de intimidade de relações do lado artístico elas estão se perdendo a gente não pode deixar a ciência cegar a criatividade porque a tendência é essa você começa a achar coisas e dados tão fantásticos que você começa a esquecer de criatividade e o dado só funciona ele só é o novo óleo o novo petróleo se ele for decantado e transformado em gasolina e para virar gasolina ele precisa da criatividade como processo então não podemos deixar a ciência e a tecnologia cegar a gente agora aí mesmo no tempo a gente tem que entender o seguinte ou nós como agências nos transformamos em tech companies ou a gente vai ser dead company não vai ter mais passo a passo para a gente porque não tem como a gente viver isso até nossas avós utilizam os devices tecnológicos em todos os níveis então como é que a gente vai ser contra isso você falou bastante da liderança compartilhada que você tem com o Márcio Santoro como co-presidente da agência quais são as lições que você tem desse tempo são quase oito anos quais são os pontos positivos e quais são os negativos se você lembrar de alguns tem vários o cara é surfista eu não sou eu sou baiano tem várias mas isso é uma complementaridade mas a complementaridade é a primeira coisa que eu aprendi eu acho que a gente a gente vive num formato garfo e faca onde a gente pode comer só com a faca a gente pode comer só com o garfo vai ser um pouco mais difícil de cortar a carne vai ser mais rude de botar a carne com a faca na boca mas a complementaridade é muito importante ali porque a gente consegue entender de ter mais liberdade eu tenho mais a liberdade de buscar a criatividade pura ele tem o foco mais nos números e essa complementaridade é muito importante para o nosso negócio porque sempre no final do dia aquela questão de que o lucro que liberta a gente tem que buscar isso foco em resultado para qualquer marca é foco em resultado porque vivemos numa indústria que é uma indústria de buscar resultados resultados de imagem mas resultados financeiros essa combinação é muito importante então eu não acredito por exemplo é muito difícil você ter um criativo onde ele tem esses dois lados juntos eu não conheço nenhum que teve se você for olhar todos tiveram os que de maior sucesso sempre tiveram do lado um mais financeiro um mais planejador o outro mais criativo essa combinação é importante uma combinação de respeito isso é muito importante aprendizado a gente passou muito tempo na disputa para saber o que é que mandava melhor na agência tipo assim vai ser mais orientada para o lado criativo ou mais orientada para o negócio e depois a gente conseguiu ter esse consenso nada como uma boa terapia a gente devia ter feito terapia antes juntos para resolver isso lá que tinha economizado um ou dois anos aí de nossas vidas mas acho que foi super importante porque a gente sabe que é o seguinte as pessoas discutem a alma do negócio primeiro o negócio tem que ter alma a alma do nosso negócio é a alma criativa e vocês falam praticamente o tempo todo então não a gente senta praticamente juntos a gente não senta juntos porque não ia dar muito certo isso porque cada um quer ter seu espaço ali e tal mas a gente está ligados 24 horas o tempo todo falando o tempo todo conversando o tempo todo discutindo o tempo todo tem marcas que ele vai melhor tem outras marcas que eu vou também tem uma combinação também tem umas que gostam de estar mais com eles tem umas que gostam mais de estar comigo então essa combinação também é super importante o cara que gosta de uma conversa mais criativa te chama é que viaja mais que você está aqui baiano teve uma época durante muito tempo que os baianos lideravam as agências de publicidade em São Paulo as principais agências eram lideradas por baianos hoje a gente não tem tantos baianos mais na liderança você acha que porque o Brasil ele se expandiu chegaram outros de outros estados o que aconteceu? eu acho que foi uma eu acho que a gente teve um momento aí que você tinha o Nizam comandando a D-M9 o Sérgio Amado a UGV eu acho que tem muitos 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 baianos trabalhando nas agências hoje até muitos baianos fora liderando outras empresas também fora do Brasil até eu acho que outros saíram também porque entenderam que eles poderiam trabalhar em empresas eu perco muita gente hoje já perdi muita gente na África muitos criativos baianos também perdi muitos para para o Google para o Facebook para o Twitter hoje eu estou perdendo para o Nubank estou perdendo para startups porque as empresas startups entenderam que para ela criar um diferencial ela vai precisar de gente criativa ali dentro e ser criativo é ter ambição ambição é uma palavra muito feia no Brasil quando você fala assim esse cara é ambicioso é quase tipo assim esse cara é está querendo roubar o seu roubar o seu mas ambição é uma palavra muito importante porque se a gente não tiver ambição global a gente se reduz muito tem uma coisa que o Nizam fala que eu acho interessante é o seguinte não existe Alexandre o Médio só existe Alexandre o Grande entendeu então a gente tem que ter essa ambição de buscar ser Alexandre o Grande é o tamanho que no Brasil que nós vivemos é um país gigante a gente não pode ter ambição pequena a gente não pode ser fechado nisso a gente não pode ser criativo vira lata a gente não a gente tem que ter quebrar esse complexo mostrar que a gente pode consegue e faz veja só qualquer avaliação que você fala das grandes agências brasileiras qualquer critério falar de Cannes quer falar de One Show de qualquer festival de propaganda quer falar do F quer falar de Fast Company qualquer um se você pegar os últimos 10 anos fazer a lista das empresas mais criativas em comunicação em criatividade sempre tem brasileiras lá às vezes você pega a lista das empresas mais criativas do mundo da Fast Company que não tem agências que não tem esse formato você não vê nenhuma brasileira ou uma ou duas brasileiras mas enquanto você vai na lista que bota as agências pô entre as 100 deve ter umas 20 brasileiras entre as 100 deve ter uns 40 criativos brasileiros então gente olha a essência a gente não pode lutar contra a natureza a gente se construiu nessa intuícita o brasileiro é criativo muito criativo de nascença pra fazer música de funk pra fazer axé pra inventar dancinha pra criar um caminhão pra vender pra vender café o brasileiro é criativo em todos os aspectos então acho que isso faz parte da nossa natureza porque a gente meio que por andar e viver embaixo da linha do Equador a gente tá fora do radar então tá fora do radar a gente pode cometer erro porque criatividade é sobre isso você tem que você tem que ter essa não medo de errar você falou de não ter medo de errar eu queria que você me citasse uma campanha que você acertou na mosca que é a campanha que você mais tem orgulho de ter feito é difícil dizer uma campanha que eu acertei na mosca que eu errei quase todas mas eu acho que a gente fez campanha sei lá eu acho que no último ano vamos dizer assim a gente teve coisas que a gente realmente teve muito orgulho de ter feito para Telefônica para Vivo que é uma empresa hoje extremamente humana muito pelo líder Cristian Gebara e toda a estrutura que ele colocou em volta dele quando a gente fez a campanha do My Game My Name que a gente foi discutir sobre a questão do assédio online para meninas que jogavam mulheres que jogam games uma coisa que a gente tem muito orgulho falando em coisas do ano passado Tag World que foi uma campanha de muita coragem da Ambev em todos os fatores da Paulinha Lindenberg ao Ricardinho como que era essa campanha? é aquela que a gente pegava palavras que se você colocasse no Google aquelas listas de quatro, três palavras elas te levavam fotos aonde tinham celebridades consumindo Budweiser então isso foi então te levava a gente não não tinha direito a essas imagens mas eram parte da nossa história a gente provocava as pessoas para ir buscar isso a gente atende a Unesco aqui no Brasil e a Unesco é um organismo extremamente importante muito importante porque é um organismo que protege todos os as edificações todas as questões que são de apelo da humanidade e mas só que ao mesmo tempo por ser ONU e não ter uma forma de comunicação mais próxima do jovem se torna um pouco boring né fica um pouco mais difícil e a gente juntou eles com Minecraft e colocamos as edificações que foram destruídos pela guerra que estava acontecendo islâmica a gente colocou aquelas para as crianças aprenderem sobre educações que não existem mais prédios que foram destruídos templos enfim a gente tem muito orgulho pelo processo inteiro então são campanhas que a gente tem muito orgulho de fazer de estar fazendo dentro dos nossos clientes nisso conhece sempre essa questão de trazer uma experiência trazer uma coisa nova e eu queria que você citasse uma campanha que você olha e fala assim nossa eu queria tanto ter feito isso que pena que não fui eu ah tem várias eu acho que por exemplo tem várias recentes também para ficar mais na cabeça eu acho que essa campanha nova do Burger King do Uper que é mofado eu acho muito corajosa que mostra a decomposição da decomposição acho que é muito corajosa de fazer pode ter todos os questionamentos do mundo em cima sobre sobre exatamente contra mas é um marco eu acho que quando tem uma ideia que o mundo fala bem ou mal acho que é super importante acho que foi super corajosa porque ela tem um porquê ela tinha um propósito ela tinha que dizer que eles não tinham produtos químicos que pudessem artificiais que pudessem manter o seu destino mais tempo então eu acho muito corajosa uma coisa como essa eu queria estar envolvido nessa história acho que isso é uma coisa que é super importante publicidade hoje também é coragem criatividade é coragem eu acho que por exemplo até no dicionário coragem vem antes de criatividade então para você ser criativo você tem que ser corajoso porque para você ser criativo você tem que você tem que ter uma atitude mais para muita gente boba você tem que ser mais desavisado você tem que falar coisas que você não tenha vergonha porque quando ele começa a passar vergonha eu não vou falar isso que vai ficar feio para mim você deixa ele ser criativo todo mundo fala mal para caramba de Picasso ele começou a pintar os quadros do mesmo jeito não sei o que vai continuar sendo Picasso todo mundo fala do Basquiat ah mas o Basquiat faz daquele jeito aquelas coisas grafitadas mas ele tem coragem de fazer daquele jeito naquele estilo você vê o Vic puta criativo um grande criativo e faz daquele jeito e faz com a estrutura dele você tem coragem de assumir postura e posição porque é como eu te falei hoje é tão importante quanto o que a gente vira o que é intuição é intimidade mas a intuição está lá quanto mais intimidade eu tenho com você minha intuição vai me ajudar a buscar uma fórmula correta para eu trazer alguma coisa que vai te conectar eu acho que isso é super importante e eu acho que coragem é tão importante coragem criatividade e velocidade eu acho que é o CCV é a fórmula que a gente tem que ter hoje nas agências legal obrigado Sérgio pelo tempo obrigado a você um orgulho muito grande obrigado pelo espaço espero que as pessoas gostem a gente que agradece valeu gente semana que vem tem mais os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts Midmarketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês e aí